Estatuto da Criança e Adolescente completa 25 anos. São mais de 200 artigos que tratam da defesa e dos direitos de quem tem até 18 anos. E mais, aumenta limite para trabalhador pegar empréstimos consignados, aqueles descontados na folha de pagamento. Veja também, Brasil se prepara para receber reunião de cúpula do Mercosul. Mais uma oportunidade para quem quer estudar fora do país. Instituto em Portugal vai aproveitar a nota do Enem. E ainda nessa edição do NBR Notícias. Brasil participa da Expo Milão e a presidenta Dilma Rousseff foi conhecer a feira internacional que reúne mais de 140 países. Onça pintada libertada de cativeiro pelo Ibama. Animal faz parte da lista de espécies ameaçadas de extinção. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foi elevado de 30 para 35% o limite do crédito consignado do trabalhador aposentado ou pensionista. Mas de acordo com a nova regra, o percentual a mais de 5% só poderá ser usado para cobrir despesas com cartão de crédito. Ou seja, agora, além do trabalhador poder solicitar um crédito em instituição financeira equivalente a 30% da remuneração mensal, poderá também comprometer mais 5% do salário para pagar dívidas relacionadas ao cartão. O crédito consignado é um empréstimo descontado mensalmente direto na folha de pagamento. Pode ser usado por servidores públicos, trabalhadores regidos pela consolidação das leis do trabalho, aposentados e pensionistas. A segunda etapa do programa de investimento em logística foi tema da reunião de coordenação política, hoje com a presidenta Dilma Rousseff. No encontro, também foi abordado o questionamento do Tribunal de Contas da União sobre alguns pontos da prestação de contas de 2014 do governo. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, apresentou aos integrantes do Conselho Político um resumo dos principais argumentos que serão levados ao Tribunal de Contas da União na próxima semana, em resposta aos 13 pontos questionados pelo TCU sobre as contas de 2014 do governo da presidenta Dilma Rousseff. O ministro afirmou que o governo atuou dentro da legalidade e disse esperar um debate técnico no TCU. Nós temos trabalhado, basicamente, na demonstração pelos estudos e pelo levantamento que nós fizemos. Primeiro, da regularidade da sistemática em base da jurisprudência reiterada do próprio Tribunal de Contas da União, em relação aos diversos aspectos que são os repassos aos bancos públicos, seja no âmbito do pagamento de benefícios, seja no âmbito das equalizações financeiras dos empréstimos. E, da mesma forma, em relação aos processos de congenciamento e PPA, que também atenderam e acompanharam sistemáticas já aprovadas pelo Tribunal de Contas da União e previstas expressamente em lei. O núcleo do nosso posicionamento está pautado pela regularidade reconhecida em relação às temáticas que vêm sendo adotadas até o momento, sem prejuízo de aperfeiçoamentos que nós entendemos sempre são possíveis de serem realizados e é o que nós temos demonstrado ao Tribunal de Contas da União e também aos diversos partidos e ao Congresso Nacional como um todo. Outro tema da reunião de coordenação política foi a segunda etapa do programa de investimentos em logística, lançado o mês passado, e que prevê a concessão de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias ao setor privado. Foram apresentados à presidenta Dilma Rousseff os resultados dos procedimentos de manifestação de interesse para rodovias e ferrovias, que são editais por meio dos quais o governo pede ao setor privado estudos de viabilidade sobre projetos de infraestrutura. Em todos os casos, em todos os projetos apresentados pelo governo, teve mais de 20 empresas ou consórcios interessados em fazer o estudo de viabilidade econômica. Isso mostra o dinamismo e a diversificação do setor privado brasileiro. Mostra que o setor, principalmente de construção civil, de construção de infraestrutura no Brasil, continua tendo capacidade de engenharia, continua tendo expertise para realizar todos esses projetos de investimento que nós colocamos nessa segunda fase do PIL. As empresas e consórcios foram consultados sobre a concessão de 11 rodovias e 4 aeroportos. Os editais de rodovias receberam 314 propostas de estudo, apresentadas por 49 interessados. Já os aeroportos receberam 92 propostas, feitas por 30 empresas. Na nossa visão, é o coroamento daquilo que este programa, que é, diga-se de passagem, exclusivo do governo da presidente Dilma, ela que iniciou o processo de concessão de aeroportos, e que nós alcançamos toda esta aprovação. Seja sob o ponto de vista do usuário, seja sob o ponto de vista da sociedade, e agora também seja sob o ponto de vista dos empresários que têm interesse em formatar as propostas que serão levadas ao certame público que nós vamos desenvolver. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, falou ainda sobre o projeto que reajusta em até 78% dos salários dos servidores do Judiciário. O texto foi aprovado na semana passada pelo Congresso Nacional e depende agora da sanção da presidenta Dilma. Da forma que está colocado o período do Judiciário, é um reajuste que não é compatível com a estabilidade fiscal, isso provavelmente deve ser um motivo de veto. Nós estamos agora focados em tentar criar uma alternativa de reajuste, não só para o Poder Judiciário, mas também para o Poder Executivo. Nós estamos trabalhando, seguindo um cronograma, para enviar ao Congresso Nacional a nossa proposta de reajuste para o Poder Executivo até o final de agosto, que é como manda a lei. No caso do Judiciário, nós estamos tentando construir uma proposta que atenda às demandas do Poder Judiciário e seja, ao mesmo tempo, compatível com a estabilidade fiscal e justa do ponto de vista social. O ministro da Fazenda, Joaquim Levi, se reuniu hoje com o vice-presidente Michel Temer e senadores da base aliada. Entre os assuntos discutidos, a proposta de reforma do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, o ICMS. Antes do encontro, o ministro falou com os jornalistas. A reforma do ICMS é uma coisa sem travar o investimento. Há uma grande demanda dos governadores. A presidente está preparando uma medida que procura incorporar todos os sentimentos, todas as sugestões que a gente tem colhido nesses meses. Então, eu acho que é uma possibilidade, realmente, de a gente dar um passo à frente em estar reorganizando a economia e criando oportunidades de crescimento, oportunidades de investimento e emprego. A próxima cúpula do Mercosul vai ser realizada em Brasília no final desta semana. Ao vivo do Itamaraty, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Paulo, uma boa noite para você. Boa noite, Aline, a todos que nos assistem na TV NBR. Esta reunião de número 48 do Mercosul, bloco econômico que foi criado em 1991 por meio do Tratado de Assunción. Segundo Itamaraty, estão confirmadas as presenças de Cristina Kirchner, da Argentina, Tabaré Vázquez, do Uruguai, Horácio Cártes, do Paraguai e Nicolás Maduro, da Venezuela, que junto com o Brasil são cinco membros permanentes do Mercosul, além dos presidentes da Guiana e Bolívia, que estão entre os sete países associados ao bloco. Sem antecipar os assuntos que devem ser discutidos pelos chefes de Estado, entre eles a presidenta Dilma Rousseff, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que a adesão da Bolívia como membro permanente do Mercosul deve estar na mesa de negociações. Nós possivelmente vamos ter uma novidade em relação à Bolívia aqui, que nós tínhamos uma pequena questão envolvendo a assinatura no protocolo pelo Paraguai, mas isso já está totalmente equacionado e nós vamos aqui justamente avançar nisso em relação ao protocolo de adesão da Bolívia. Nós vamos ter um avanço aqui significativo, claro que isso ainda vai ter que ser aprovado, no caso do Brasil, no Congresso Brasileiro, depois de assinado esse novo protocolo e no caso do Paraguai também, no Senado Paraguai, mas isso também avançou. Nos últimos seis meses, o Brasil esteve à frente da presidência temporária do Mercosul. Isso faz parte da rotatividade comum entre os cinco países que são membros permanentes do bloco. No fim desta reunião, nesta semana aqui em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff vai transferir esta presidência temporária ao Paraguai. Neste período, nos últimos seis meses, o Brasil realizou no contexto do Mercosul quase 300 reuniões sobre diversos temas como turismo, comércio, investimentos e as tarifas cobradas nas exportações dos países que fazem parte do bloco. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá ok, Paulo Lassóvia. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo. A Eritamaraty. A presidenta Dilma Rousseff foi conhecer, no último sábado, o Pavilhão Brasileiro na Expo Milão 2015. O Brasil mostra a capacidade tecnológica do país para produzir alimentos de forma sustentável. A estimativa é que 10 milhões de pessoas visitem o Pavilhão Brasileiro até o final da exposição, em outubro. Milão está diferente. Pela cidade, placas indicam que uma parte do mundo está aqui. São mais de 140 países reunidos na Expo Milão. E os italianos fazem questão de receber bem. Bem-vindos a Milão! Bem-vindos a Milão! A exposição universal acontece a cada cinco anos em lugares diferentes do mundo. A primeira edição aconteceu em 1851, em Londres, na Inglaterra. Este ano, aqui em Milão, o tema é Alimentando o Planeta, Energia para a Vida. Logo na entrada, está o Pavilhão Zero. Aqui, já dá para ter uma ideia do que está por vir. Uma réplica de uma árvore gigante e um telão chamam a atenção para a preservação e mostram o elo da humanidade com a natureza. O Brasil também participa da Expo Milão com suas experiências. O Pavilhão Brasileiro, na feira, tem 4 mil metros quadrados. Um dos destaques do espaço do Brasil aqui na Expo Milão é essa rede, onde o visitante pode andar por cima da mostra brasileira. A ideia é apresentar a complexidade da produção de alimentos, uma forma de atrair os olhos do visitante e fazer desse lugar uma grande vitrine sobre o país. A imprensa italiana classificou o Pavilhão do Brasil como um dos três melhores pavilhões aqui da Expo Milão. Só para ter uma ideia, nós estamos recebendo mais de 1.100 pessoas por hora aqui no estande. Hoje, praticamente, o estande mais visitado da feira. Nós esperamos receber algo como mais de 10 milhões de visitantes aqui nesses seis meses. A Expo receberá 20, 21 milhões de pessoas. Metade dessas pessoas estarão aqui no estande, o que é espetacular para a imagem do Brasil. Os visitantes gostaram da ideia. Eu acho que está muito bonito, está muito sofisticado. Eu acho que fizeram uma Marte muito bonita. No último dia de viagem à Europa, a presidenta Dilma Rousseff visitou o estande brasileiro. Segundo ela, o local é uma oportunidade de mostrar a capacidade na produção de alimentos. Ela mostra com muito detalhe a produção agrícola brasileira e a força dela. Você tem a oportunidade de ver que o Brasil é um grande produtor de alimentos, grãos, cereais, é um grande produtor de proteínas, é um grande produtor de frutas e a exposição tem uma certa característica bem nossa. Dilma Rousseff também aproveitou para fazer o balanço dos quatro dias que esteve na Europa. Eu acredito que a minha viagem aqui na Itália foi extremamente produtiva. Primeiro porque eu falei com o presidente Matarella, falei com também o primeiro-ministro. E nas duas conversas nós estreitamos muito a nossa parceria. O Brasil agora está fazendo uma política de comércio exterior bastante ativa. E nesse sentido, eu acredito que a Itália vai apresentar grandes oportunidades para nós. Assim como a Rússia apresenta, a ministra Cátia Abreu estava me falando que abriu o mercado de leite na Rússia. Dilma Rousseff ainda afirmou que a Itália apresentou interesse na compra do KC-380, um avião para transporte de cargas produzido pela Embraer. É um avião especial, ele é um grande avião de carga, ele vai substituir o Hércules, aquele Hércules bem forte, bem pujante dos Estados Unidos. E além disso, além de ser um avião de transporte de carga pesado, ele é jato, o que também modifica as oportunidades de negócio que ele tem. Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio que querem estudar fora do Brasil têm nova oportunidade. O Instituto Politécnico de Ibeja firmou um acordo com o INEP. A instituição portuguesa vai aproveitar os resultados do Enem para ingressos de estudantes brasileiros em cursos. Ele é o terceiro parceiro internacional a usar a nota do exame. Mas essa é a primeira vez que o INEP faz acordo em áreas pouco exploradas pelo Brasil, como a viticultura, ciência que estuda a produção da uva. Os participantes do Enem poderão se candidatar a 95 vagas como estudantes internacionais. O processo começa em outubro. A nota mínima deve ser definida até o fim deste mês. Mais informações em inep.gov.br. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 25 anos hoje. A lei veio como um instrumento para garantir a inclusão dos menores de 18 anos em políticas como o de educação e saúde, desde o momento da gestação da criança. Proteger a criança e o adolescente e dar prioridade absoluta para a garantia dos seus direitos. O Estatuto da Criança e do Adolescente quebrou paradigmas e hoje completa 25 anos. O Estatuto traz que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. De todos os direitos, né? Direito à vida, direito à educação, direito à saúde, direito ao esporte, ao lazer. Então o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trouxe um ordenamento também das políticas públicas, da descentralização das políticas públicas, nos três níveis, na União, no Estado e no município. Vicente de Paula Faleiros é pesquisador da Universidade de Brasília e especialista no assunto. Para ele, o Estatuto foi uma mudança radical em relação ao Código de Menores, que considerava que crianças e adolescentes eram apenas objeto de decisões familiares ou judiciárias. O Estatuto da Criança e do Adolescente possibilitou que a criança tivesse palavra, decisão, processo legal, limites das decisões do juiz, uma proteção especial e medidas socioeducativas bem delimitadas e formuladas para que houvesse uma punição adequada a essa fase do desenvolvimento da criança. O Estatuto ajudou a criar políticas públicas específicas para crianças e adolescentes, um sistema de garantia de direitos em diferentes áreas, educação, saúde, lazer, segurança, cultura. Gabriela tem 15 anos e mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A estudante faz parte de uma ONG que desenvolve projetos com jovens em situação de vulnerabilidade. Uma das coisas que eu zelo muito é a bandeira da educação, essa política pública da educação para todo mundo, de qualidade, é uma coisa que eu levanto muito, um dos eixos do ECA que precisa ser muito colocado em pauta. Para o representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, no Brasil, a adoção do Estatuto trouxe qualidade de vida para crianças e adolescentes. O Brasil tomou a decisão certa, faz 25 anos, ao aprovar o ECA. que alinhou a legislação brasileira com a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que esse é o mandato do Unicef em todos os países do mundo. Ainda segundo o Unicef, nesses 25 anos do Estatuto, um dos avanços foi a redução das mortes de crianças com menos de um ano de vida. Entre 1990 e 2012, a taxa de mortalidade infantil caiu mais de 68%. Uma das formas de garantir a saúde das crianças é a atenção especial para a mulher gestante e em trabalho de parto. A garantia ao pré-natal é um dos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O texto assegura que as gestantes possam ser atendidas pelo Sistema Único de Saúde. O pré-natal ajuda a detectar possíveis doenças e começar o tratamento o quanto antes. Flávia tem 31 anos e teve diabetes na gestação do seu quarto filho. Ela destaca o atendimento recebido durante a sua gestação. A gente chega aqui, eles marcam, a gente faz ultrassom, tira sangue, faz os batimentos do bebê, para saber se o coraçãozinho está tudo em dias, mede barriga, tudo, pré-natal natural, bem assistido. Todos eles têm que ser bem tratados, desde a barriga, a obrigação do pai e da mãe cuidar bem do seu filho. Uma onça pintada foi libertada de cativeiro pelo Ibama. O caso foi no estado do Pará. A TVNBR teve acesso às imagens com exclusividade. A publicação de um vídeo no Facebook onde a onça pintada aparece como um animal de estimação foi o que identificou o cativeiro ilegal. O monitoramento das redes sociais é uma das ferramentas usadas pelo Ibama para combater esse tipo de crime. A onça, chamada Felipe, tem um ano e meio de idade e era alimentada com carne vermelha, galinhas, cabras vivas e alguns animais silvestres. Uma equipe de fiscalização recuperou a onça pintada, que está na lista de espécies ameaçadas de extinção. O proprietário foi autuado em 5 mil reais. A onça pintada vai passar por um período de recuperação e depois será reintegrada da reserva biológica nascentes da Serra do Cachimbo, no Pará, de onde foi retirada. Além de monitorar as redes sociais, o Ibama também recebe denúncias pelo Linha Verde. O número é 0800-618080. A ligação é gratuita. Já em preparação para as Olimpíadas de 2016, 12 judokas japoneses medalhistas estiveram no Rio de Janeiro para treinar na Escola de Educação Física do Exército. O local contou com cerca de 20 milhões de reais do Ministério do Esporte. É difícil saber o que chama mais atenção no Centro de Capacitação Física do Exército, no Rio de Janeiro, que fica dentro da Fortaleza São João. Além de ter uma das mais belas vistas da cidade, com o pão de açúcar logo ao lado, o local possui um grande valor histórico. É onde está hoje o campo de futebol que o navegador Estácio de Sá aportou e fundou o Rio de Janeiro há 450 anos. O lugar pertence ao exército desde essa época e os canhões da fortaleza ajudaram a defender o país na época da colônia e do império. Hoje, a missão do lugar é defender a prática esportiva. Além de tudo isso, o centro também é referência em instalações esportivas de qualidade. Foi por esse motivo que a seleção masculina de judô do Japão escolheu o local para um treinamento especial, já de olho nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. O treino foi feito por 12 dos melhores judokas japoneses, que juntos somam 11 medalhas de ouro em campeonatos mundiais e 5 medalhas olímpicas. A ideia da visita, que durou de quinta a sábado, foi aproveitar para conhecer o clima da cidade e dividir o tatame com atletas do jiu-jitsu brasileiro. O motivo? Os japoneses queriam aprender mais sobre técnicas de newaza, expressão japonesa que significa luta no chão. Para isso, a estrutura do centro de capacitação foi fundamental. O treinador da delegação japonesa disse que gostou muito do espaço e que ficou contente com a visita. Os atletas brasileiros também aprovaram o tatame. Eu já vim aqui no Forte competir, quando mais novo, um pouco competidor, mas nesse dojo não, achei maravilhoso. Acho que cada escola do Brasil tinha que ter um dojo desse aqui. Nós temos um atrativo operacional muito interessante. O local onde se estabeleceu esse centro de excelência, ele tem várias vantagens. O aeroporto Santos Dumont aqui do lado, a praia de Copacabana, onde tem os principais hotéis do Rio, está aqui do lado também. E foge daquele burburinho do centro da cidade. E aqui também tem todos os equipamentos que são necessários para um centro de treinamento. É da rotina do centro de capacitação receber delegações de outros países para treinamentos esportivos. Mas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, os portões não vão estar abertos para qualquer um não. É que o centro foi escolhido pelo Comitê Olímpico Brasileiro para ser a casa do time Brasil. Para garantir a qualidade da estrutura, o exército contou com um investimento de 20 milhões de reais do Ministério do Esporte. Tivemos que fazer certas adaptações para poder atender esse público que vai utilizar esses equipamentos de forma natural. Os atletas de alto nível que estarão aqui, e nós teremos que dar um tratamento especial a esses atletas. Para nós é um orgulho muito grande poder dar essa colaboração ao esporte nacional, ao time Brasil. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau! Tchau!